Fala players, trazendo hoje novamente a Angel Saga, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar, paramos aqui na fase 4, vamos dando sequência então, nesta quarta fase, nossa agora parece que tem umas armadilhas aqui pra mim né, e eu já pisei lindamente, tava testando, ver se era armadilha mesmo né, tá agora não tem tanta armadilha assim, ó tô perdendo uma vida aqui velho, tá, dropou uma poção, o que que eu quero, aumentar a saúde máxima em 20% Aumentar o número de projetos de habilidades principal que são disparados, vou querer esse tiro duplo aqui, bem interessante isso, talvez meu dano dobre com ele Acerto os dois então o dano vai realmente dobrar com os ataques básicos Eita agora um escorpião, mulher escorpião, mulher escorpião centauro Eita brother Eita brother Foi fácil, Dark Imp Queen era o nome desse boss aí Agora tem o que escolheram aqui, Thunderbolt, lance raio sobre os inimigos próximos, dispara uma onda de choque Isso aqui parece interessante Bom, vamos pra próxima aqui, vamos entrar no baú Vamos lá Vamos lá Ok Bom, agora tem que entrar aqui nesse portal Tem vários baús aqui Refletir, dividir, aumento dano crítico Vamos lá Vou pegar refletir aqui Essa carta tá aparecendo desde o começo do game Vamos desprezar ela não, vamos pegar ela Angel Saga Esse jogo é bem legalzinho, velho, bem bonito Curtir Minha dúvida Minha dúvida é se quando eu chegar ali no fim vai ser o fim do jogo Ou se vai Abrir novas torres, eu não sei Pra que serve ouro nesse jogo Pra que serve ouro nesse jogo que até agora eu não descobri mano Diamante também, não faço a mínima ideia Como que eu tô level 1 mano Como que eu tô level 1 mano, não tô entendendo Ali em cima tá dizendo que eu tô level 1 Tô clicar aqui, mas dá pra receber tudo de uma vez né Como que eu sou level 1, eu não tô entendendo isso Confirmar Confirmar Tá Vamos pro lobby então Ahn Dá pra abrir um baú lendário Ok O que que vai vir dentro disso Mágico Chief de dragão do fogo Ok Bom Aqui acho que não tem muito que eu possa fazer não Esse livro aqui tem que receber essas coisas ali Que eu também não faço ideia do que que é Aqui tem equipamento A gente pode equipar, pode melhorar A glória celestial Mas acho que eu nem equipei aquilo né Vamos ver Agora Agora aqui pô Esse cajado aqui é melhor Esse aqui é pior E esse aqui é o que tava né Temos também asas Asas é melhor Acho que tá melhor ainda Vamos lá Ih a menina tá com chifre agora E aquele outro pilar ali Se você perder ou desistir Se você perder ou desistir Você voltará aqui E temos que começar do começo Tenso Lacaio eu Não tenho ainda Já descobri pra que que serve dinheiro 100 mil aquele lacaio ali Vamos de novo Tá Então eu não perdi ainda Eu estou Na mesma fase que eu parei É por que ela tá demorando tanto pra bater É por que ela tá demorando tanto pra bater É por que ela tá demorando tanto pra bater São quatro waves aqui Quatro waves Quatro waves E deu E deu Stage clear Vamos pra próxima fase Então estamos aí Eu não sei se estamos na metade já Dois três quatro cinco seis Essa é a sétima Tem mais três quatro cinco seis sete É dá pra dizer que estamos na metade Tá tendo um evento Tá tendo um evento LX2 Mas eu não vi do que que era Recupera instantaneamente Quarenta da saúde Quarenta por cento Minha vida tá cheia Então vamos subir o nível de habilidade Aumenta o ataque vinte por cento Aumenta a rapidez de ataque Isso aqui acho que é melhor né Nem olhei os outros Talvez tinha até algo melhor lá e eu não vi Tá aquela fase ali então era tipo um bônus Vamos lá vamos Entrar aqui nessa fase Esse aqui é um dos jogos mais geniais que eu já vi Pra celular né Embora eu tenha visto muitos jogos desse estilo aqui Eram parecidos com esse mas nenhum era desse jeito aqui Com essa perspectiva Calma 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 Vamos lá vamos entrar aqui no portal Wave 4 de 5 Boa aqui deu Morcego gigante O nome do boss Ganhamos dele Tranquilinho O que que a gente vai pegar? Aumenta a taxa crítica Redução de danos em dez por cento Cara acho que eu vou Pegar esse dividir aqui Legal Então é isso players Esse foi mais um episódio de Angel Saga Então é isso Valeu falou e até mais